Grau placentário no terceiro trimestre não importa. Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3, se já tiver no terceiro trimestre, não faz qualquer diferença na vida da paciente e na vida do bebê. O que eu expliquei? O grânum, tanto que a gente fala grau 0 de grânum, esse grânum era um pesquisador que foi estudar para ver se a quantidade de cálcio na placenta, de calcificações, de pontinhos brancos, foi semana passada, né, Alê? Isso aí. Foi ontem e quinta passada, vocês veem como eu estou falando das coisas, mas eu vou explicar rapidamente para quem está chegando aí. A quantidade de cálcio, de calcificações, pontinhos brancos na placenta, será que essas calcificações impediam o fluxo sanguíneo, prejudicavam a vida do bebê mais para frente? E no início ele tentou fazer essa correlação, e na verdade a gente viu que isso não é verdade. Então, placentas calcificadas no terceiro trimestre, elas são absolutamente normais, não mudam nada na vida do bebê. O único caso onde a gente se preocupa um pouquinho com placentas muito calcificadas é quando a gente está muito cedo na gravidez, né, no início do segundo trimestre. Aí chama um pouco a atenção, não vai mudar nada na condução, no caso da paciente, mas a gente vai ficar de olho nesse bebê, tá bom?